Em Dracena, a Polícia Civil começou a indiciar os suspeitos de fraudes em carteiras de habilitação. A Operação Dedo Podre investiga o caso há mais de um ano. Mais 225 condutores suspeitos de terem cometido crimes foram indiciados nesta segunda fase da operação. Inclusive a operação tem o objetivo de punir esses condutores que transferiram ilegalmente a carteira de habilitação para outros estados para evitarem sanções administrativas. No total da primeira e segunda fases foram identificados 356 motoristas. Os suspeitos declararam o endereço residencial falso e muitas vezes pagaram propina a agentes públicos responsáveis pelos órgãos de trânsito. As investigações são realizadas desde março de 2018. Na primeira fase, deflagrada em 2019, foram presas quatro pessoas, sendo uma moradora de Dracena e duas de Ilha Solteira e ainda uma de Selvíria, em Mato Grosso do Sul. A polícia ainda apreendeu documentos, computadores e veículos dos envolvidos no esquema que possibilitaram identificar os suspeitos de agora. Olha, há constatação de que as CNHs foram transferidas de forma ilícita para os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Os condutores indiciados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, que prevê pena de 2 a 12 anos de prisão e também de falsidade ideológica. Neste caso, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, além de multas. Os servidores que possam ter participado dos crimes responderão por corrupção passiva, além das sanções administrativas.